Oi gente, estamos aqui de novo, mais um vídeo, olha só Vim aqui no shopping, né, enfim, comprou um negócio assim, um spa E aproveitei, né, vim com o tio, ó, tá ali É, a gente tem que comprar um negócio e tal Aproveitei, trouxe o tio aqui pra fazer ele comer o meu hambúrguer do momento É o meu lanche do momento, gente, sério Eu acho assim que todo mundo deveria provar, mentira, acho não Porque é propaganda de graça, mas enfim É o meu lanche do momento, sabe Eu tô apaixonado, obcecado, alucinado E hoje eu comprei um, ó, de novo, né O lanche é o hambúrguer vegetariano, pá E hoje eu comprei, gente, um duplo Tipo, em duas carnes feitas E eu vou botar o tio pra provar Tio, quer provar, tio? Depois eu vejo Vai provar sim, vai provar sim Bom, gente, aqui está o lanche Tipo, assim, aqui fala vegana, né, mas ele é vegetariano, é de carne vegana Só que ele é vegetariano porque tem queijo Tio, você vai provar, você vai falar o que é, o que é, sabe qual o gosto Tio, tá tudo bem com você? Faz tempo que você não aparece nos vídeos, né, o povo fica perguntando, cadê o tio? Tô por aqui, ó Tá, tá por aqui, é que, gente, o tio mora em outra cidade, eu moro em uma, o tio moro em outra Aí, assim, não dá pra gente ficar se encontrando toda hora, né Hoje deu porque hoje foi sexta-feira e eu falei, tio, bora lá que eu vou botar você no vídeo Aí, enfim, então aqui estamos nós, né, tio? Aí vamos comer, então Vai comer? Cuidado, ó, bora, bora, bora aqui, ó Esse aqui, ele é um duplo, olha só que legal Ele tem duas carnes de, 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 sei lá, de soja, sei lá que negócio é esse Olha só É de, de raiz ou não? Acho que é de, eu não sei, tio Ó, tá vendo, tem duas, tá vendo Você vai provar Você vai provar, tio Aqui tem a mostradinha, o ketchup Bom, é isso, começa aí, tio Prova só um pedacinho E você não mandou o cara cortar Como é assim, cortar no metador? Lógico Vergonha Gente, eu não gabi nem pra dividir um hambúrguer, sabe, lá no restaurante Eita Ó É muita coisa Será que é muita coisa? Ó Ui Vai ter caiu o molho Ó Parararã Eu acho que vai gostar Eu gostei, eu achei bem legal Tipo, a carne, sei lá, um negócio De bem legal Eu acho que vai gostar É raiz, não É raiz, tio? Pra mim é feijão Feijão, sei lá, lentilha Leguminosos Vai querer mais não? Depois eu pego mais um pouco Não, não, agora é tudo meu Tudo meu Gente Perfeito Você já tinha comido isso aí? Já Gente, é aquele do momento Toda semana eu tô vendo aqui comer Toda semana É bom porque ele é raiz Ele não tem muita gordura E ele foi 17 reais Tipo assim Não é caro não O normal com a carne só é 10 reais Com dois é 17 Perfeito Aqui do lado temos uma limonada de morango É, limonada de morango Ó, eu tô comendo mais Eu tô comendo mais Limonada de morango, é muito boa Olha que bonito aqui Agora essas artes Eu acho que é melhor que aquele que tem no Burger King É melhor que o Burger King? Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que pelo preço dele O sabor Acho que é, não sei É gostoso O Burger King aqui do Burger King é 30 reais do Burger King E aqui é 17 com duas carnes Então assim, bem mais barato Ó, acho tão linda aqui ó As coisas Gente, olha só comprei Pra provar Faz anos Que eu não como Chocolate de Talento Ele é muito bom Eu amo Talento, né Mas esse aqui é novo Parece ó De tiramisu Ele é recheado Tá vendo? Com alguma coisa Que eu comprei Ó, tô aqui naquela loja Que eu adoro Chama Sodimac Tô vendo os negocinhos aqui Gente, eu não vou comprar nada Tô só olhando, tá? Tô só vendo aqui ó Olha que legal Pra aquela arinha Sabe onde eu tenho? Não, não vou Não vou comprar, gente Não vou Não vou Queria, né Mas eu não vou Ó, que bonita essa mesa Pra gente fazer vídeo ó Só não compro ela Porque ela é de vidro E a minha que eu tenho E ela é de madeira E a minha tá ótima também, né Mas essa estampa é muito bonita Olha o tamanho dessa lâmpada Tio, ó o tamanho dela É? Ó Maior que sua cabeça Mas é fraquinho, né? Não, é É, ela é de decoração Olha o preço 171 reais Mas tipo assim Tudo isso aqui ó É só pra decoração É, decoração Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Fica aqui ó Olha que coisinha mais linda Fala pra mim Isso aqui é ou não é uma tentação, tio? Essa Pequenininha, né? É, mesinha pequenininha Vem com dois bancos Ó Muito fofo Se bem que eu já tenho Eu já tenho desse aqui em casa, né? O meu é maior um pouquinho, né? E eu paguei 120 Aqui é 490 É ruim E tô fazendo um esforço Pra não cair nesse golpe de novo Que é comprar sofá Gente, mas ele é muito lindo, ó Ó Toda azul Não, 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 não Vou ter certo aqui Gente, olha só Meu novo sonho de dono de casa É uma dessas aqui, ó Uma furadeira É meu sonho Eu vou comprar uma Não agora Mas eu vou comprar Olha essa aqui, ó Uma kit Ela vem até com um negocinho Pra você Cadê, ó Ela tem um negócio assim Um palitinho Aqui, ó Isso aqui, ó Pra você medir certinho Até onde você pode ir Pra você furar Pra você não, né? Não atravessar a parede Esse coisinha aqui, ó Pra isso, ó E, ó Vem assim, ó A furadeira Vem o kit todo Quanto é? Ó, 257 Gente, por que essa privada aqui Ela tem esse Esse negócio aqui? Será que é o que eu tô pensando? Será que é? Não, não Fala pra mim Vocês tão pensando O que eu tô pensando? Será que é isso mesmo? Gente, ó Só essa aqui tem Esse Esse coisinho aqui, ó Essa aqui também tem, ó Pra que será que é, hein? Ai, eu tô pensando um negócio Mas eu não vou falar Porque é meio explícito Mas Deve ser Agora estamos aqui O tio, eu Passando perfume Gente, eu adoro fazer isso Vem aqui só pra fazer perfume Hoje eu passei esse daqui, ó La Té Deixa eu ver aqui, ó La Rive Qual? Deixa eu ver aí, ó Steel Essence La Rive Que marca é essa? Eu nunca vi, ó É elegante Esse aqui é bom Gostei Eu gosto desse aqui, ó Bom Aqua E já acabou Deixa eu ver Ah, cheiro meio doce Não Prefiro esse daqui, ó Prefiro esse daqui Que é mais, sabe Madeirado Vamos ver esse daqui Deixa eu ver Esse daqui Esse aqui Esse aqui é bom Esse aqui é bom, tio Bom Parece bom Não, tio, passa não Passa não Vai acabar com perfume Deixa eu ver Ó, tio tá falando que o Eu sempre usei o 30 Não é 30 É 60, tio Mas eu sempre usei o 30 Mas usou errado Gente, pra pele dele Não é o mais forte? Não é o 580? Quanto mais negro Mais Mas você é negro por acaso O teu é Esse aqui é 30 Não, o meu que é pra mim Tipo assim, 30 é pra mim O teu é 50 Não, tio O seu é 50 Porque a sua pele é mais clara Quanto mais clara for a pele Maior tem que ser o fator de proteção Então o seu é 70 Mas eu sempre usei o 30 Usou errado Tem que usar esse daqui, ó Desce pra cima, né gente? Ó, a pele do tio Ele é mais clara Eu sim que tem que usar o 30 Eu acho que não Eu acho que é o 30 Ai, cala a boca Não vem Pra lá Gente, não dá É impossível Aqui, ó Não dá Cadê o sol? Procura-se o sol Nessa cidadinha Não tem A gente tava lá em Mauá Tava um sol Tava um, sabe Um céu azul E aqui, ó É por isso que eu falo Que eu sinto falta do sol aqui, ó Porque nunca aparece Tadinho dele Só de manhã Aqui aparece E rapidamente Já some Gostaram? É, bom pra quem não gosta de sol Pra quem odeia sol Aí, né Perfeito Lucas, tudo bom? Eita, tá aqui na rua pra ele não Gente, olha só Ó, é foto ou vídeo? É vídeo, ó Oi, gente Tudo bem? Gente, aqui é o Lucas, ó Ele é fã do canal Ele é fã do tio de mim, né? Tem, né? Não, mais de você Não, mais de você Fala que você gosta dos miojos Miojos? Dubinado Miojo Dubinado E você deve gostar pra caramba Eu faço sempre Criança gosta de miojos Eu gostei daquele Aquele do miojo de scooter Você lembra que eu botei algum pequeno de um Aham Obrigado, ó Tá, tchau Acho mais bonito, ó De raça, ó Abandonado Ei Tudo bom? Pequeninho, ó Acho que é pudo, sei lá Pudo Agora O encontro O encontro Ei Vai lá Mexe com ele Cadê? Será que vai? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Aí, ó Vem cá, vem cá, vem cá Será que vai ter o encontro? Não, tá com medo Aí, gente As crianças gostam Temos que fazer Mais miojo Dubinado Isso aí Faz tempo que eu não faço, hein Tem que ver a receita aí Pra gente fazer Aqui no canal Ó Bebendo minha aguinha Acabando já Bebi aqui, ó Metade hoje Bom, esse foi o vídeo Mais tarde Tô aqui de novo com vocês Um beijo E até mais Tchau, tchau, tchau